Na programação Assemble para Windows, você tem em conta que o programa nunca será 100% fiel ao que fizermos. O programa que fazemos em Assemble para modo real, existe um exemplo desse aí, do começo ao fim é o que será gerado para a CPU. Por isso que o programa para modo real é muito pequeno. Mas em Assemble para Windows, para Linux, ele não é fiel ao que nós programamos. Ele faz coisas a mais, ele faz o cabeçalho que serve para identificá-lo como um programa para o Windows. Ele traz uma área que vai incluir ali APIs, que é o link entre o nosso programa e o sistema operacional Windows, Linux. Então o Hello World para o Windows, ele já é um programa mais sujo, ele já traz mais coisa, quando nós transformamos ele em binário, ele já tem coisas a mais. Então o programa que faça alguma coisa para o Windows e para Linux, terá dois códigos diferentes, embora o conteúdo da parte principal seja igual. Então ele anexa rotinas que o identificam como um programa para o sistema operacional específico. de novo. Esse é o Hello World para o modo Windows. Uma das principais diferenças do modo Windows para o modo real, é que no modo Windows, que é esse exemplo aqui, o código depois de compilado, podemos imaginar o código, nosso reload, depois de compilado, ele traz algumas coisas a mais no código. Por exemplo, no começo, ele vai trazer, sem que nós tínhamos o controle, um setor aqui, que é um cabeçalho chamado Portable Executable, que é um cabeçalho que é incluído no começo do programa, sem que tenhamos o controle, que eu identifique como o programa Windows. Depois a gente tem uma outra parte aqui, que são APIs, que são rotinas, que vamos usar aqui no código real, para que possamos fazer transações no Windows. São APIs de message box, de Xite, de leitura de teclado, etc. Então, esse Hello World é um programa para Windows, bem diferente do exemplo que tínhamos. esse Hello World anterior aqui, que era um programa de modo Tiny, que nesse caso aqui, no exemplo anterior, o Hello World do modo real, nós podemos imaginar o programa assim. do começo do programa, que é isso aqui, até o final, era o que era gerado, esse Hello World aqui. Porém, esse outro exemplo aqui, para o Windows, ele é diferente. Como já tem escrito, eu vou desenhar novamente, aqui temos o programa. E no início dele é incluído uma rotina a mais, os códigos a mais. O cabeçalho IP, Portable Executable e as APIs do Windows. Aqui no começo do programa, vemos uma primeira diferença. O módulo é Flat SD Call. E aqui embaixo, vemos aqui as definições do Windows, as bibliotecas do Windows. Isso aqui seria exatamente, seria incluído aqui. E mais abaixo, no programa Reload para Windows, nós vemos o começo do programa em si. Então, nós vemos aqui, o que nós mandamos para o stack. Nós mandamos o valor, essa variável aqui, mbok, na verdade é definida aqui e nessas variáveis de definições aqui. Nesses arquivos de definições aqui. Nesses arquivos de definições, temos o valor aqui numérico de mbok. Nesse arquivos de mok, ele é enviado para o stack. Depois do outro push, envio também o offset do título para o stack. Depois eu mando também o offset da mensagem para o stack. E depois eu mando o zero para o stack. Também o valor zero. Depois eu executo uma rotina, que é a rotina MessageBox. Onde está essa rotina? Está aqui nessas libs aqui do Windows. Então, esse é o programa Windows. Eu tenho que imaginar que as coisas que acontecem aqui, são definidas aqui. Nos programas de definições e as rotinas estão aqui nas libs. Então, essa rotina aqui vai exibir uma mensagem. Depois de exibir mensagem, eu pulo para outra rotina, que é essa aqui. Ela vai mandar o zero para o stack, só o zero. Depois o call exit process, quer dizer, ele termina o programa. Então, reavaliando o programa, enquanto essa rotina aqui, essa rotina, exibir inbox, esta aqui, ela sai do programa. Bom, faltou uma pergunta. Onde está, afinal, o título e a mensagem? Isso é exatamente aqui embaixo. Você poderia perguntar o seguinte. Bom, como é que a mensagem e o título, sendo dados, não está no outro segmento de memória? Porque esse segmento aqui é o segmento Code. O segmento que a CPU vai executar. É porque é assim. Quando o programa é muito pequeno, nesse caso, ele costuma colocar os dados também no segmento Code. De formar, da mesma forma que o Code, ele está armazenando os códigos de execução e também armazena os dados, que é esse aqui. Esses são os dados. Não há o risco da CPU travar, porque é como a CPU executa sempre onde está o Code, ela não vai travar. Porque antes de chegar aqui, aqui temos um encerramento de programa. Ok. Aqui o programa se encerra. Então, esse programa faz basicamente só isso. Ele exibe uma tela e depois ele termina. Vamos compilar esse programa, então. Então, aqui está um exemplo, né? Então, aqui está meu programa. HelloWorld.asem. Vou apagar esse .exe aqui. Para gerar novamente. Então, o MAKEIT é um BAT. É um BAT. É um BAT aqui. Que já executa isso. MAKEIT. Ele está compilando. Compilou. Então, aqui está o programa. Hello. Win. Vou executá-lo. Só faz isso mesmo. Esse aqui é o programa executando. Então, aqui está o programa. Então, essa mensagem aqui. Esse programa aqui. É feito por essa rotina aqui. Então, perceba que esse é um programa Windows. Perceba também o seguinte. É... Deixa eu fechar o programa. Pronto. Esse programa aqui. Ele não é tão pequeno como o HelloWorld para modo real. Perceba como ele tem. É... 1K. É... Ele tem 1K de tamanho. Embora faça pouca coisa. Ele tem 1K de tamanho. Exatamente. Porque, além do código. Ele armazena outras coisas. Ele armazena uma parte. Como eu tenho explicado. É uma parte que eu identifico como o programa do Windows. Que é anexado no ECZ aqui. E outra parte que são. Os endereçamentos da API do Windows. Então, esse é o melhor programa Windows. Que tem 1K. 1024 bytes. É... 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 É...